Música Eeeeeeei galerinha Bom gente, antes que vocês falam Não, Alana, essa notícia aí a gente já sabe Senão a notícia é de ontem, tá velha Já vou explicar, ontem eu fiz um vídeo de 10 mil Não consegui fazer o vídeo das notícias do dia Porque fui escravizada pela minha mãe E eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um vídeo Pra comemorar os 10 mil inscritos Eu fiz aí, me sujei, sujei a casa inteira Sujei a porra toda, vocês viram no vídeo E acabei que eu não fiz o vídeo das notícias de ontem Então eu vou juntar tudo aqui Bom, começamos aí ontem sendo tombados Pelo vídeo da Lauren, né, girando lá Dando aquela volta lá Música Assim, metade do Fendon se encontrou fazendo isso aqui, ó Se ela não é a oitava maravilha do mundo Com certeza aí, é a primeira maravilha do mundo E a Camilinha também apareceu no Instagram aí Postou foto com a Esther E assim, a Lauren entrou no meu corpo e me possuiu Porque assim como ela deve ter ficado Quando viu essa foto, eu fiquei, me senti enciumada, entendeu Eu senti uma ponta de ciúme batendo dentro de mim Música Mas até que eu descobri que essa não é a foto original, gente Essa foto aí foi editada, foi modificada E eu tenho a foto original aqui, ó, olha aí Amém, Alia, amém, Alia Agora para de passar Esse canto se grava Amém, amém, Alia, amém, Alia Mais alguém, caminhão do gás, alguma coisa? Não, nada, nada Voltando aqui Eu disse no vídeo falando sobre os posts da Lauren no Tumblr Eu falei que a Camilinha logo, logo ia voltar pro Tumblr Adivinha, não precisa ser muito gênia Pode ver o que aconteceu Minhas previsões aí Aconteceram, viraram reais E ontem tive umas duas se manifestando no Tumblr E eu achei uma página aqui Um perfil aqui no Twitter Que eu não preciso jogar essas porras no Google Tradutor Que não traduzem porra nenhuma Aquela coisa, aquele lixo de tradução que a gente já sabe Mas essas pessoas aqui, ó Desse perfil Traduzem o bagulho certinho Então eu vou pegar aqui pra vocês verem Os tiros do Tumblr A Lauren, gente, deu os tiros Mas os tiros, aquele negócio de te fazer chorar De te fazer pedir socorro pra Deus Pedir perdão, gente Pedir uma luz nesse fim desse túnel Uma postagem da Lauren, ela disse o seguinte O mundo tem problemas maiores do que garotos que beijam garotos E garotos que beijam garotas Palmas, palmas, palmas Porque merece Camilinha voltou no Tumblr Com essa postagem aqui Eu espero que você encontre paz dentro de você E podemos perceber que tava rolando alguma treta aí no ar Porque logo depois ela postou isso aqui Tipo de uma história em quadrinho No primeiro quadrinho dizia O que eu estou fazendo aqui fora Uma hora da manhã No segundo dizia Uma hora da manhã está tudo bem E o terceiro dizia Na verdade, tudo não está bem Gente, não acabou por aí não Não acabou por aí não Porque a gente já sabe que com elas não acaba Quando termina Teve mais Camilinha foi lá e postou o seguinte Eu abri minha boca e quase disse algo Quase O resto da minha vida poderia ter sido muito diferente Se eu tivesse dito Mas eu não disse Você fica pensando O que será que ela não disse Que poderia ter mudado a vida dela Você já fica pensando Você vai fazendo a ligação Camilinha, você podia ter dito mesmo Você podia, inclusive Ter pego na mão da Lauren Quando ela tentou pegar na sua mão Durante o Dope Que eu acho que é a pergunta Que mais girou na minha cabeça O que aconteceria Se a Camilinha tivesse pegado na mão da Lauren Quando a Lauren cantou o Dope pra ela Essa é a pergunta Que mais gira na minha cabeça E a Lauren depois Pouco tempo depois Chegou com tudo também no Tumblr E postou várias coisas Como abra sua mente E várias outras coisas Mas coisas que chamaram a atenção Foi o seguinte Ela postou uma foto Onde estava escrito Num papelzinho Não me esqueça Ou seja Não me esqueça Até se referir A alguém aí Que ela já conhecia E aí eu não tenho Porque ela tem uma afinidade Que ela não quer que esqueça ela Então gente Pra quem tava achando Que ela tava aí de rolo Com alguém novo A gente já pode descartar a possibilidade Já vamos descartar E depois pra nos rir Demais Piorar essa situação A Lauren reblogou O negócio A gente falava Eu não consigo parar De pensar em você Depois ela postou Essa imagem Que dizia Ela é tão pura Obscena e crua Pura e obscena Combina com a Camila Porque a Camila é realmente Um ser muito puro Obscena ela também é Porque a gente já viu Muitas vezes Ela seduzindo aí A Lauren Desescaradamente Até na frente das câmeras Então vou me iludir aqui Que isso aí pode ter sido pra ela O que eu acho engraçado É que a Lauren Se manifesta no Tumblr Só que não tanto Igual ela se manifestou ontem Que foi por um acaso O dia que a Camila Não ia voltar pro Tumblr Porque ontem Ela decidiu reblogar tudo 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 Inclusive depois Ela reblogou o seguinte No beijo dela Eu provo revolução Isso aí é muito Cameron Porque a gente faz Uma revolução Toda vez que faz Alguma coisinha Queima Algum Dá indícios sobre Cameron Só pra reforçar aqui A capa da Camilinha Continua só E a Lauren se beijando Só pra reforçar o negócio A gente tá aqui Esperando rolar assim Direto um negócio de Doom Eu sinto sua falta E ela soltava o Me Too Alguma coisa assim Sabe Tamo esperando aí Rolar isso Eu acho que vai rolar Um negócio desse aí No Tumblr Acho bom a gente ficar Esperto com esse Tumblr Eu já tô esperto com esse Tumblr Eu tinha até desinstalado Meu celular Eu instalei de novo Porque eu tô vendo Que vai sair de ideia Um sentimento assim Dentro de mim Agora os tiros de hoje Gente Chego da escola Com o tiro Vendo de tudo que é lado E eu só esquivando A gente só esquiva Até que algum tiro Te acerta E você cai no chão Duro, morto Sem ar Entendeu? Que foi o seguinte Cheguei com várias fotos Da Camilinha Fotos essas Que foram feitas Pra Falti Fotos Ela que me chama Já pro nome da revista Assim Maravilhosa E ela tá saindo Em muita capa de revista Não vou ter dinheiro Pra comprar tudo de revista Eu não vou ter Não tem dinheiro Não tem Não tem E olha que maravilha Olha que maravilha Essas fotos Foi igual O vídeo da Lauren Que fez Todo mundo Em duas costas Essa foto Fez a mesma coisa Tem mais gente Tem mais Camilinha aí Disse numa entrevista Na qual Perguntaram pra ela Quais eram os planos Dela Para 2017 Ela falou Gente Falou Que uma turnê Pelo mundo Quer dizer O Brasil Tá incluso no mundo Tudo bem Que é um país Meio merda Mas tá incluso Na porra do mundo E aí muita gente Tá achando que ela Vem pro Brasil Muita gente Perguntou se ela Vem pro Brasil Ela não disse nada Ainda se eu vim pro Brasil Mas de qualquer forma Pra me garantir Eu acho que eu não preciso Dessa cama no meu quarto Já botei no Vende-se Tudo Aqui no Facebook Botei aqui Mãe espero que você me perdoa Mas eu também vou lá Tirar uma foto da sua cama Do seu guarda-roupa Botar no Vende-se Tudo Também Pra garantir Que esses móveis Aqui não devem valer Muita coisa Entendeu Perto do valor Desse negócio Dessa turnê Desses shows Então eu acho Que eu vou me vender Também Só que eu vou ter Que me vender Mais barato Porque eu vou arrancar O rim meu Porque eu tenho dois Então não preciso de um Tô pesquisando aqui Também gente Quais partes do corpo A gente não precisa Entendeu Porque aí O que acontece Nós vendem também Achei um site aqui Interessante As 10 partes do corpo Que você não precisa mais ter Eu acho que essa aqui É mesmo que eu vou precisar Aqui gente Aqui gente Primeiro aqui É o cóccix Não precisa ter gente Mas dá pra caralho Quando você baixa Essa buceta Desse negócio Desse cóccix Costela do pescoço Tem costela do pescoço Nossa Não sabia disso Músculos auriculares externos Que caralho é esse? Não sei Terceira pálpebra Pera aí gente Pálpebra não é no olho? Só tem dois olhos Da onde que saiu Essa terceira pálpebra Se é uma pálpebra A cada olho Será que tem pálpebra no cu? O que tem pelos no corpo? Cara Cara Eu já sabia Que eu não precisava Dos pelos no meu corpo Olha o que diz embaixo Em tempos de blusas e agasalhos Os pelos já não tem mais função De aquecer e manter A temperatura corporal Ai meu Deus Décima terceira costela Também não preciso Dessa décima terceira costela Pra arrancar Mamilos masculino Não tem Então não tem como vender Esse negócio que eu não tenho Não sei se eu arrancar Do meu irmão E vender Acho que nem vai doer Tanto assim Se eu arrancar Os mamilos deles Não vai servir pra nada mesmo Órgão Vômero nasal Deve ser alguma coisa Do nariz aí Que não precisa também Mas Eu acho que Se eu tirar Você vai dar vontade de espirrar Um trem aqui chamado Ponto de Darwin Também não precisa não Pode vender esse trem Que não precisa Por último Eu falo do útero masculino Mas como O meu útero é feminino Não tem como vender o masculino E o útero é feminino Eu preciso pra gerar filho Se bem que filho né gente Vai muito dinheiro embora E o que eu preciso É de dinheiro vindo Não indo embora Então acho que Eu vou arrancar meu útero também Eu acho que isso aí Pelo menos Dinheiro pra passagem Vai dar Agora por ingresso A gente vai precisar Fazer alguma outra coisa Mas eu acho que Eu tenho um CD's aqui Eu vou copiar filme Piratear essas caralho E vou vender Na porta do mercadão Nesse momento Eu queria ser a Sharna Sabe aquela menina Que ganhou lá Pra ir no caldeirão do Hulk Queria ser ela Pra aprender Pelo menos fazer brownie Mas eu não sei fazer Gente Eu queimo pipoca no microondas Eu queimo tudo Que eu tenho que fazer A única coisa que eu sei fazer Decentemente é leite Eu não vou sair vendendo Copo de leite né Seguinte gente Agora é o momento revolt Que eu tenho Porque eu aceitei no Twitter Esperando ver alguma novidade Notícias boas E eu entro E vejo que o YouTube Tá bloqueando Vídeos LGBTs É o seguinte Olha quanta putaria Rola nessa porra Nesse YouTube Olha quanta coisa Idiota e escrota Que não devia estar no YouTube Rola nesse YouTube Olha quantas coisas de ódio Rola nessa porra Nesse YouTube E você quer me bloquear Casais LGBT Ah mano Namora Não problema Por que casais LGBTs Tem um monte de hétero aqui Que eu não sei Se eu tô no YouTube Ou se eu tô no X vídeo Vendo esses héteros Se pegando nessa porra Nesse YouTube E aí cara Qual que é a diferença Entre o hétero O LGBT Qual que é a diferença Mano Para velho Que século você está Você está em que século Vocês pararam lá Na época antes de Cristo Só pode né Não para Olha quanto discurso de ódio Preconceito rola nesse YouTube Música aí Usando a palavra de baixo calão Que tá aí Tá aí com várias visualizações Não foi censurado E vocês querem censurar vídeo LGBT Por ter casais Casais gente Que se amam Por ser um casal E vocês querem bloquear Se você aí acha Que esses vídeos Vai influenciar Na sua sexualidade Ou vai transformar As pessoas Que tá assistindo Em gays Ou em lésbicos Ou em bissexuais Você aí Nunca foi hétero Porque Vídeo não influencia A sexualidade de ninguém A sexualidade de cada um Cada um Tem essa sexualidade Se você gosta de homem Você vai gostar de homem Se você gosta de mulher Você vai gostar de mulher Se você gosta dos dois Você vai gostar dos dois E cada um tem o direito De escolher do que gosta Ou não gosta Todos nós temos que lutar Sim por essa causa Ah não Mas eu sou hétero Mas eu não tô falando De direitos para homossexuais Não tô falando De direitos para eles Eu tô falando De direitos humanos Isso é direitos humanos Todos os humanos Merecem direitos iguais Então se héteros Podem aí Ter vídeos se pegando Casais gays Casais lésbicos Também podem Gente Pra finalizar No vídeo de ontem Dos 10 mil inscritos Eu pedi Opiniões Sugestões Sobre mudanças Que vocês queriam no canal Algumas melhorias Muita gente pede Pra não falar De tal artista Tal artista Incluir mais artistas Ao que eu digo E uma roupa Me deu uma ideia E nessa ideia Surgiu outra ideia Então eu vou fazer assim Gente Aos sábados Como é o último dia da semana Eu vou fazer um vídeo Falando as notícias Do sábado E da semana Incluindo todos os artistas Principalmente os que eu mais gosto de falar Porque falar de artista Que eu não gosto de falar também Eu não vou fazer isso Mas as coisas aí Que mais teve alta na semana Que as pessoas mais comentaram na semana Eu vou estar falando Nesses vídeos do sábado Incluindo o que aconteceu no sábado Então eu vou jogar na rodinha aí Tudo o que aconteceu Durante a semana E assim também Gente Como eu sei que o assunto preferido De vocês É Fifth Harmony Não vai perder o foco nelas Porque durante a semana Eu vou estar comentando sobre elas Bastante sobre elas Muito sobre elas Muito sobre elas E no sábado também Se elas aprontarem alguma coisa Vou estar comentando aqui também E assim eu também vou poder Atribuir mais artistas aí Nas fofoca Que a gente gosta de fazer aqui né Mas eu quero saber de vocês O que acharam da novidade O que acharam desse vídeo Comenta aí embaixo Que eu quero saber Comenta aí o que vocês acharam Dessa palhaçada do Youtube Censurar vídeos LGBTs Que eu também gosto Quero ver a opinião de vocês Sobre isso Quero ver vocês ligando aí Os posts aí Das duas no Tumblr Fala aí A sua ligação Fala suas teorias Pra isso Comenta aí o que eu quero saber Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha E me segue nas redes sociais Que vai aparecer no final do vídeo Então é isso Até a próxima Tchau Tchau